Fala pessoal, voltamos aí com mais um vídeo, Call of Dragons, já tem vídeo dele aí no canal pessoal, só que agora na nossa Google Play e em PTBR, certo? Pessoal, como eu já falei no outro vídeo, isso aqui é um jogo muito parecido ali com o esquema do Rise of Kingdom, certo? Mas com uma ambientação, tema bacana e novo, certo? Então vamos falar um pouquinho desse game, beleza? Então pessoal, para começar, aquele velho esquema de névoa, certo? Que a gente já conhece, o mapa vocês podem ver com a divisão aqui que vão ter os portais e tal para poder a gente passar, certo? Então mesmo esqueminha aqui, muito parecido com o Rise of Kingdoms, ok? Até o zoom da cidade, pronto, vamos para a cidade aqui, a gente dá o zoom aqui, ele vai voltando, tá vendo? Tá aqui, as tropinhas que a gente tem que fazer, o tempo ficar construindo o tempo todo. Eu não abri aqui ainda a questão das pesquisas, mas as tropas a gente faz a partir das pesquisas, depois tem que ir subindo elas de ti, elas não viram sozinhas, certo? Heróis, a gente até deu sorte, primeiro sumo aqui, eu juntei as 10 chavinhas né? Peguei já aqui até um herói lendário, mas se eu lembro bem, a gente tem que tomar muito cuidado nesse up e ir melhorando as habilidades primeiro, antes até de subir as estrelas dos personagens. Então isso a gente vai estudar um pouquinho mais, lembrando. Pra ter mais vídeos desse jogo no canal, depende de vocês, do like, da inscrição, dos comentários. Então eu preciso que vocês me mostrem que estão jogando, que estão gostando do jogo, pra poder eu trazer mais conteúdo, beleza? Então lembrem disso, deixa o like aí, se inscreve, fala nos comentários, vocês vão jogar, vocês vão estar com a gente. Lembrando pessoal, qual é o grande problema desses jogos? O farming é um ponto importante e nem sempre a gente pode ficar o dia todo online ou com o jogo aberto. Então essa é a questão, certo? Então exemplo, eu vou jogar bem tranquilo, vou tentar estar trazendo informações se vocês apoiarem o jogo, ok? Então isso é o que eu assumo com vocês, mas não vou assumir a questão de ser top play e tal, porque eu não tenho como ficar no jogo o dia todo, nem tenho como investir tanto que os caras investem. Então quem quiser jogar de boa e tal, cola com a gente aí, a gente vai estar brincando, claro, com o apoio de vocês. Eu tenho que explorar mais aqui. Exploração da névoa é uma coisa que é chatinha, mas é muito recurso, então a gente não pode deixar de fazer, certo? Isso aqui é peça chave. Aqui do lado de fora a gente tem aquelas pesquisas, a legião dos obscuros, que são os inimigos aqui. Então eu posso ir aumentando aqui, acho que eu estou liberado 5, se eu não me engano. Deixa eu buscar aqui pra vocês verem o combate, certo? Então eu vou atacar, vou criar a minha legião aqui. Heróizinho que o jogo dá, porque eu escolhi os humanos. Porque eu escolhi os humanos, são melhores no combate com o JVJ, né? Que é play vs play. Os orcs são melhores pra infantaria. Teoricamente os orcs seriam até melhores pra free to play, porque vocês não vão ser baleias, né? A gente free to play não vai ser baleia. Mas eu preferi pegar os humanos, sempre gosto de jogar com os humanos, então vamos jogar de boa. Certo? O combatezinho vocês viram? Igual o do Aise. Farmar mina, mesma coisa. Eu criei a legião, aí tem um personagem que é bom pra coleta. Tem a tropinha do cavalo que é pra isso, que é só pra coleta. Manda lá, já foi. O cabra aqui tá explorando. Habilidade de herói. Se eu não mostrei isso, eu matei ali o cara ganha uma XP. Tem a árvore de talentos, que a gente vai poder personalizar. Muito parecido com o Aise também, certo? Então, ó. Os caminhos que você vai seguir, certo? Isso vai possibilitar builds e tal. Então, bem estilo Aise, mas bem bacana. E esse jogo tá começando agora, né, pessoal? Então, o Aise já tem anos aí no mercado. Então, tem essa vantagem. Mas, para mim, que gosto de lore, esse jogo tá me surpreendendo. Cara, esse livrinho aqui. Por isso que eu digo que eu tô curtindo. Então, vocês vão ver a Cinemática Inicial. Não vou dar spoiler. Se vocês gostam de PVS, vocês vão querer curtir, cara. É o momento. Tem a noite aí das chamas. Das chamas, das pedras. Não lembro agora o nome que eles dão, certo? E tem uma lore sobre isso. Por que isso tá acontecendo. Por que isso trouxe pro continente. E aí, você vai tendo aqui. Você vai fazendo a historinha. Eu não vou dar spoiler. Porque quem não gosta vai pular tudo. Então, o vídeo fica chato pra essa pessoa. E quem gosta vai querer curtir cada pedaço da história. Então, não vou ser o estraga prazeres. Mas, isso aqui, pra mim, foi uma... A cerejinha do bolo, digamos assim. O Pilpas vinha fazendo propaganda desse jogo. Mas, cara, jogo de estratégia, pessoal. Depois do Infinity Kingdom, cara. Eu venho me segurando bastante. Então, não vou prometer a vocês. Isso traz hard-up. Porque eu sei que meu tempo não permite isso, certo? Então, vou brincar aqui. Tem gente que vai me atacar aqui só por ver que sou eu e tal. Mas, no estresse, certo? Vamos jogar de boa. Queria trazer essa notícia pra vocês. Que o jogo está lançado. Disponível na Google Play. O link vai estar aqui embaixo, na descrição, ok? E eu vou estar brincando. Possivelmente, hoje. O jogo lançou hoje, dia 29 do 12. Abriu o servidor 11, certo? Então, quem quiser... Ah, não. Vou esperar o 12, Victor e tal. Babacaxinha de fósforo. Já sabe aquele velho esqueminha, né? Personagens aqui. Eu estou no servidor 11. Observem. Abriu hoje. Vai lá. Vou esperar o 12. Não tem problema. Mas não vai estar no mesmo servidor que a gente. Provavelmente a gente vai se encontrar aí quando lançar um KVK ou algo do tipo. Certo? A princípio, estamos aí no server 11 brincando enquanto for possível. Hoje, devo estar na roxinha lá no canal do Flamel aí assim que possível. É valorizando a conta. Roxando na boa, conversando com a galera que for jogar. Então, dá uma olhada na roxinha lá. Canal do Flamel, se a gente está por lá ou não. Beleza? Então, a informação está aí para vocês. Joguinho conhecido demais esse estilo de jogo. Então, tutoriais a gente vai trazer em outros vídeos. Certo? Dependendo, claro, de vocês. Lembrando, olha o like e se inscreve no canal, pessoal. Beleza? Joga nos comentários o que vocês acham. Vocês vão jogar. E eu fico aguardando. Até a próxima. Fui. E eu fico.